Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma partidinha, uma partida casual Vamos aqui testar alguns dos nossos atacantes como no vídeo anterior Que eu gravei para vocês mostrando, estou muito feliz com essa aquisição Paguei 60 reais para desbloquear E é isso aí galera, então vamos lá mano, estamos jogando Lobo Solitário hoje Não sei se tem alguém da equipe jogando aí do grupo, deixa eu dar uma olhadinha Tem o Breno, o Breno joga junto com nós, o Lucas Killer também joga junto com nós É isso aí mesmo mano, a galera mesmo que a gente está jogando bastante, eles não estão agora nesse exato momento jogando aí A galera deve estar estudando, alguns devem estar trabalhando É isso aí, segunda-feira, estamos aí Já saí cedinho do serviço, já corri aqui, sentei no meu setup mano Não vejo a hora de chegar e ficar tranquilo aqui, descansar com minha cadeira nova Minha cadeira AK Racing Estou muito contente com essa aquisição cara, que cadeira confortável galera, cadeira top mesmo Então é isso aí mano, vamos ver se a gente encontra uma partida aqui, nem sei como que está a nossa Nath, está aberta, está boa 68 aí, ping Então vamos lá mano, vamos aguardar aqui entrando na partida Enquanto isso, como é que vocês estão aí? Agradecer a todos os inscritos, agradecer a todos vocês aí Estamos a 10.500 inscritos Se você não é inscrito do canal, se inscreva-se Deixe seu like aí, compartilhe os vídeos nossos aí Para ajudar na divulgação, é sempre bom isso viu Ajuda demais aí Como meu canal era de moto, era fechado em moto Às vezes eu posto um vídeo de moto, ele dá mais views do que um vídeo de game Por quê? Porque meu canal era só de moto Então todos os meus amigos aí, que eu chamo os inscritos de amigos né Porque a gente tem um contato com eles aí, frequente Todo mundo que comenta, a gente responde né Vou continuar comentando os vídeos até quando eu conseguir cara Se eu não conseguir, eu vou fazer outra forma de comentar, de responder né Na verdade, porque você tem um canal, você tem que responder né cara Então vamos lá, vamos entrar aí Então é isso aí Respondo quase a todos os comentários Alguns que é meio foda, não respondo Porque né, algumas pessoas desfazem da gente aí Então aí, vamos lá Vamos lá mano, vamos jogar aqui com o capitão Para começar tá Vou trocar a mira dele Por que eu vou trocar a mira? Porque a gente está numa fase bem curta cara Granada frag, é isso aí A gente está numa Numa fase pequena E eu prefiro a mira, né Que não tenha muito zoom Porque as vezes eu quero dar uma olhada rápido na sala com o zoom Com a mira, na verdade E com aquela mira bem aberta Bem aberta, você consegue visualizar mais né Com essa outra mira telescópica Ela puxa um zoom mais forte Então é um lugar mais apertado É mais pequeno Então é Conforme as fases a gente vai mudando isso Alterando aí conforme as fases Então vamos lá, vamos tentar fazer uma partida boa hein Lobo solitário Com o capitão Vamos encontrar as bombas Vamos lá, tá lá embaixo galera Vamos correr lá pra baixo Ó Encontramos Caveira na área Ainda falta um ainda A gente visualizar hein E é isso aí Explodimos o nosso drone Então vamos lá galera Subsola lá na garagem Já levamos Opa Inimigo pelo lado de fora Cara O cara já me pegou galera Levou eu Ele saiu pra fora Aí um bandit Saiu pra fora E já pegou eu já Muito foda mano Vamos marcar pro pessoal aqui Eu acho que eu recebi a mensagem do jogador aí Que tá junto com o nosso Eu não tava Eu não coloquei mudo Eu tô com o adaptador Meu irmão me deu de presente Obrigado Ezra O adaptador Tá Esse adaptadorzinho aqui ó Pra gente poder escutar E falar Com o controle Eu usava Esse headset Ele também vem com o adaptador Mas Ele só escuta O comentário Né Entre os amigos Esse aqui ó Ele não Você não consegue Deixa eu pendurar de volta aqui Perdemos aí Você não consegue escutar O som do jogo Só o comentário Por aqui a gente consegue Escutar o som do jogo Escutar os comentários Conversar Custa mais ou menos Uns 100 reais Essa pecinha aqui Então é isso aí Obrigado meu irmão Wesley Que nos deu essa pecinha Vamos lá molecada Vamos lá Vamos com a Valkyrie Vamos pra mais uma rodada Agora Agora a gente vai Defender Tá Vamos fazer a defesa Aí do Do ambiente Vamos tentar Não morrer Cara Ainda estamos em segunda Ainda aí Em pontuação Até que não foi tão ruim Todo mundo morreu Ninguém matou ninguém Também Como vocês podem ver Ninguém Teve uma eliminação Cara Todo mundo ruim Também Né Então vamos lá Bora 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 Vamos proteger as bombas O que eu vou fazer Galera Eu vou 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 instalar as câmeras Aqui ó Uma aqui Tá Ó Ó Outra aqui Ó Vou colocar outra Aqui E vou colocar outra Ah lá ó Ó Bem no cantinho lá Ó Bou Bora subir lá Agora Vamos ajudar na defesa Lá É um lugarzinho Meio foda Aqui Viu galera Vou fechar É porra nenhuma Molecada Vou ficar aqui No meu cantinho Aqui E regular As câmeras Aí ó Então a Valkia É esse tipo aí São essas câmeras Tá ó Destruíram já Uma câmera E a gente consegue Monitorar Por isso aí Vamos ver se a gente consegue Pegar o armamento Do Hulk Aqui ó Caralho Quase que eu joguei Matei todo mundo Aqui Boa porra Boa Quem fez o último kill aí Isso aí Toma Uh Como bem Ó De ladinho Moleque De ladinho A arma da Valkyrie É foda Você viu né Top Isso aí Lobo solitário Fazendo a sua parte Vamos de Blackbird Agora Mostrar pra vocês O escudo Que ele tem Que é muito louco Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se dá tempo Vai Vai dar tempo Carga de demolição Isso aí Carga de demolição Mano Vamos lá Vamos bem Fizemos um kill O último kill O nosso amigo Morreu A gente Matou Isso aí Acho que tá legal A imagem da câmera Poderia aproximar um pouquinho mais Eu puxei a minha tela Dá pra puxar um pouquinho mais Mas eu acho que assim Tá legal Pega o ambiente Aqui atrás também Não fica socado muito Na minha cara feia E tá bom Acho que tá legal Se vocês tiverem alguma opinião Tamo aí Pra Fazer a opinião de vocês também Se vocês quiserem que eu melhore o áudio Se eu quiser que eu aumente mais o volume do áudio Mais o volume do jogo Deixem nos comentários aí Vamos lá Ainda não melhorei Ainda na minha garganta Começa a raspar quando eu falo muito Vamos lá então Aquela hora eles estavam aqui E agora não estão mais Ouço passos Ó Ó lá O cara furou o teto lá Vocês viram né Por quê? Porque quando a gente passar ali Mano Os caras pregam fogo na gente A calibre 12 Ela elimina todos os drones fácil É isso aí Deixa eu ver Ó A gente consegue ainda Movimentar ele Ó Agora que começou né Ó Inimigo lá fora Ó Vamos lá Coloquei o escudo Tamo com a mira fodida Tá O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está seguro agora Preciso recarregar Caralho Isso é a bomba do cara Olha A linha Ó Ó Eu não consegui pegar o cara Olha essa bomba Me ferrou Ele estava ali Ele escapou por aqui É foda É foda É foda Esse band Ele está saindo toda hora Para fora E eu sozinho Olha lá Olha onde ele estava Você viu Sem condições Vocês poderam ver Que foi sem condições Ele está com silenciador Fica muito difícil De ouvi-lo Mas beleza Mais um kill A gente fez na nossa conta Vamos com a caveira Agora A gente foi com a Valkyrie Vamos de caveira C4 Era me farpado Estou jogando com esses principais Aqui Mas eu gosto de jogar Dependendo do jogo Dependendo Do ambiente Com outros Eu gosto de jogar muito com o Capcom Para armar as armadilhas Nas portas Então dá uma diferencinha Aí Né Essa aqui mesmo Ela tem um bagulho de silencioso Ela fica silenciosa Nem tem muito o que fazer Aqui ó Vamos para outra bomba Para ver Os inimigos localizaram Uma onda Para deixar a defesa De acordo Ó Aqui também Bem aberto Vamos reforçar Aqui ó Tô com uma mira longe Como vocês puderam ver Tá ó Ó O cara já levou Vocês viram Se a gente estivesse jogando Aqui com Com a equipe Seria mais fácil A gente pega o pulse Ó Jogaram uma granada A gente pega o pulse E ver onde estão os inimigos Para que lado Né Marquei moleque Marquei Blackbird Tava com escudo Olha Em dois Olha Com escudo Ele tava Olha aí Pô Olha A galera Entrou Entrou em peso Vamos ver Aqui ó Galera Ó O pulse Só o pulse Na área de calibre 12 Moleque Ó Jogou muito mal Jogou o C4 Muito mal Levou um Boa Deixa essa porra aí Né moleque Aí o cara Vai entrar aí Caralho Vai ter que ir lá Vai ter que ir lá Desarmar Vai atravessar a parede Mano Aí o pulse Ó Ó Aí boa Vai atira mano Puta merda Vamos ver como que foi O kill Blackbird Mano Esse cara É o foda Blackbird É foda Ó Viu O lede ajuda Um pouco Proteger A parte de cima Então Fica foda demais Olha Três Os caras venceu E nós perdemos Fiquei em segunda Aí Né Até que fui bem Contante o resto da turma Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa partida Lobo solitário Solitário demais Faturamos um pouquinho De grana aí Tamo junto Aquele abraço Valeu Fui Não esquece do like Mano Like Tchau 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 Tchau